Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Comecei meu dia, 6h20 aí, pulando corta, tô seguindo aí as dicas da minha colega Denise aqui do YouTube, fiz aí meus 100 pulos pra poder começar o dia, pra poder começar a trabalhar. Se você gosta dos meus vídeos, já começa aqui clicando no gostei. Bom dia, gente, mais uma semana se inicia, comprei coisas aqui, ó o que já temos aqui, temos encomenda hoje cedo, pãozinho, creme de queijo, salgados ali separado, isso aqui pra hoje também, deixa eu botar ali no congelador, são 7h46, eu fui no mercado, era 6h30, tinha que ficar lá meia hora esperando abrir, e vamos que vamos. Comecei aí, gente, recheando os pãezinhos com creme de queijo, pão delícia aqui da Bahia, né, que a gente chama assim, já tem vídeo no meu canal aqui ensinando o de queijo do reino, mas esses aí a massa não fui eu que fiz, eu tô pegando de uma colega, ela me fornece os pãezinhos e eu só faço rechear. E coloquei parmesão, esses foram tradicionais, foram 50, e aí depois eu comecei a decorar o bolo desse kit, era um bolo de um kit, na verdade 250, e a cliente adicionou o topo, trocou o refrigerante por suco de uva, adicionou mais um e adicionou também 50 pãezinhos. E ficou no total 404, e adicionou também topo de bolo, tá? Então o kit de 250, ele vai 50 salgados, 20 doces e o bolo, e o refrigerante de 2 litros, mas ela adicionou tudo isso. Depois aí eu já fiz as massas de empadão, a menina fez a massa de salgada e chegaram morangos, só que eu tive um prejuízo enorme, eu comprei 3 caixas de morango, e só ficou isso aí, esse daí era o vídeo que eu tava mandando pro fornecedor, ó, cada plaquinha tava bem vazia, e aí ele me ressarceu uma parte do valor, porque vieram bem machucados os morangos. E começamos a produção da panqueca, que era pro almoço de hoje, e fiz bastante coxinha de carne seca e de frango catupiry, tava rodando massa aí de bolo, tinha camarão já no fogo também pra poder fazer mais coxinha, e esse camarão ficou simplesmente maravilhoso, não foi porque eu fiz não, viu? O empadão já tinha saído, e começou a tocar pedido, esse daí com um recadinho fofinho, ó, e eu já tinha embalado ele, foi um copo bolo mousse com morango na tampa, esse copo tá vendendo muito por aqui. Separei mais um pedido que foi um empadão, mais um suco de caju que a cliente pediu. Gente, refeição de hoje saindo aqui, panqueca, arroz e batata frita. Arrasei mais uma vez, gente, nessas coxinhas de camarão, e dá pra vocês aprenderem todas as coxinhas e os meus doces também no meu ebook, tá? Custa apenas 100 reais. Vou montar esse bolo aqui agora pra vender fatia, tá saindo mais pedido. Vai sair duas quentinhas e um kit de brigadeiro. Começamos a montar mais panquecas, e confesso, gente, foi um sucesso, e a gente repetiu o prato no outro dia, e vocês vão ver. Vendemos todas, e ainda tivemos que correr atrás de fazer mais. O nosso molho é caseiro, é o mesmo molho da lasanha, a gente colocou arroz, duas panquecas e a batata. Depois tava saindo aí mais pedido de brownie com empadão. Fiz esse bolo aí, de mais cedo, né, que eu mostrei pra vocês, eu fiz decorar ele bem simples, eu não ajeito muito não, tá? E aí assim que ficou, ó, e a gente partiu pra vender. Três horas e as últimas acabaram de sair, ficou bem bonita, ó. Mais pedido tocando. Já parti o bolo, já embalei, vai sair copo aqui também. Gente, aqui, ó, mini vulcão, sonho, empadão, fanta, falta outra agora. Esse é um bombonzão de uva que ficou muito perfeito, e eu gravei pra vocês as minhas que fizeram aqui, e depois comecei a embalar pedido. E, gente, me tirou uma dúvida, e eu tava aí mastigando, viu, mastigando, mastigando, me tirou uma dúvida. Na cidade de vocês, a uva verde sem caroço tá cara, porque aqui tá 400 gramas e 16 reais. E quando eu acho mais barato, tá, tipo, muito feia, e não tô achando em todo lugar. Tá muito difícil de achar, tá mais caro que morango. Aí as minhas estavam botando docinho na placa posicionadora. Depois que eu aprendi a usar, gente, me salvou. Na verdade, eu nem uso um tanto, eu não gosto. Quem usa mais as meninas, elas gostam e dá certo. E eu consigo pegar pedido assim, em cima da hora. E aí tava saindo coxinha de camarão, bombonzão, refrigerante. No outro dia, gente, já tava saindo pudim que minha mãe faz, arrasa. Muita gente tem dúvida, minha mãe trabalha comigo, tá? Olha, ela fez massa de panqueca também, muita coisa que sai da mão dela, tá? Graças a Deus que eu tenho essa ajuda. E, gente, só trabalhando de crop de short mesmo. No dentro da cozinha, ninguém me vê. E tá um calor, gente. Mas tá tão calor esses dias, tão, tão, tão calor. Tá muito, muito, muito calor. Tá inexplicável de calor. E aí comecei a partir os pudins. Eu parto em 12 fatias. Eu tenho o moldezinho que eu comprei no Mercado Livre. E quando a gente faz duas receitas, a gente vende a R$9,00 a fatia. Quando a gente faz duas receitas e meia, aí a gente vende a R$10,00. Porque fica mais alto, vai mais, né? Maria, e por que vocês fazem essa diferença? Porque, às vezes, a gente faz uns mini pudinzinhos também pra fazer com o pudim. Quando não tem forminha pra usar, aí usa mais, vai mais líquido nessa forma grande. Então, aí fica maior. E aí, quando vai menos, que vai nas forminhas, aí a gente consegue vender mais em conta, né? E aí tem essa diferença de valor. Mas vale cada centavo, porque esse pudim é perfeito. Vou deixar até um vídeo aqui. Eu fiz esse vídeo hoje, gente, pra postar, pra chamar a atenção dos seguidores no Instagram. Pastel, mini salgado, um copo bom. Gente, chegaram vários pedidos aqui agora. E aí, gente, já tá começando a sair as quentinhas. Olha, gente, as últimas saindo. Não deu pra quem quis. Olha que coisa linda, gente, que ficaram essas quentinhas. E hoje esgotaram todas novamente, tá? E aí eu tava montando um pedido. A gente monta tudo na hora, viu, gente? Era uma coxinha ferreiro. E aí já tava embalando também empadão. Certo? Tá amassadinha assim, gente, porque se demorar muito tempo de sair, eu esquento, tá? E aí tava saindo mais pedido. Bombuzão, coxinha ferreiro e o empadão. E aí deu uma tréguazinha nos pedidos e eu comecei a fazer risole de calabresa. A mesma massa da coxinha, eu só faço colocar a calabresa triturada dentro. E o pessoal gosta bastante. Ele vai nos kits de 10 mini salgados sortidos. E aí a gente vende a 18 reais com 10. Olha, gente, saindo mais um pedido. O copo bolo mousse. Com creme de ninho, morango na tampa. E fatia. Chegaram os últimos quatro pedidos, mas eu só consegui gravar esse daí pra vocês. Porque eu saí mais cedo, ó. Copo bolo mousse. Gente, 8h13, cheguei da academia. Estou no açaí. Vamos fazer mais compras de todo dia. Orinha. Tchau. Tá morrendo de sono. E vamos que vamos. Prontinho. Ó, vamos riscar primeiro aqui a açúcar. Já vou pegar aqui. Ela tá com a chave do carro, viu, amor? Fica aí, mãe. Espera. Açúcar já foi. Precisando de detergente. Ó, gente. Meu detergente favorito é esse daqui. Tem um cheirinho muito, muito, muito bom. Risca aí, mudo detergente. O sororinho fica aqui, ó. Mexe em tudo. Pega no meu preferido, que é o creme culinário. Só porque dois que eu ia usar. Mas quando tem dinheiro, eu pego o estoque, gente. Porque vale muito a pena. Peguei um fardo de China. Sem fermento e três com fermento. E peguei leite condensado também. Peguei desse daqui. Hoje tá bem sem opção aqui de leite condensado, viu? E aí eu tentei pegar esse, que esse tem 4% de gordura. Se eu não me engano. Toma, bota aí na sacola. Ajuda, papai. Que linda. E aí eu tô aqui em casa, gente. E assim finalizamos mais um dia. Ai, muito cansativo, mas gratidão. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tipo. Tchau. Tipo.